E olha só, a Prefeitura de Arasatuba vai aumentar a multa para os donos de terrenos que não cuidarem ali do local, não deixarem os terrenos limpinhos. E o valor é de 10% em relação ao valor de venda do imóvel, ou seja, vai ficar caro demais para muita gente, por isso deve estimular que os locais sejam limpos. Tem lixo, entulho e mato alto nem se fala. Isso é o que a gente mais encontra nos terrenos do bairro Água Branca, na zona leste de Arasatuba. Mas essa situação não é comum apenas nessa região da cidade. Os mesmos problemas se repetem no bairro Jussara, lá na zona sul. Um deles é vizinho da Ana Maria há 30 anos. Sempre foi desse jeito, né? Nunca vem limpar o dono, vem, joga veneno, mas mata o mato, mas ele cresce de novo e vai aumentando cada vez mais, né? E aqui a gente encontra muito rato, muita barata, até escorpião já encontrei no meu quintal. Seu Adelino convive com o mesmo transtorno. O terreno que fica próximo à casa do aposentado tem incomodado a vizinhança. É tanto mato e sujeira no terreno que tudo está tomando conta até da calçada. Cheiro forte aí de tudo, joga de tudo aí. Tudo que... lixo, criação morta, barrigada de peixe, tudo quanto é coisa ele joga aí. Essa cena, que tem desagradado muita gente, chamou a atenção do poder público. Por isso, a Prefeitura de Arasatuba vai aumentar a multa para quem não mantiver o terreno limpo. Vai ser cobrado 10% sobre o valor de venda do imóvel. Ou seja, se um terreno como este valer 50 mil reais, o proprietário vai ter que desembolsar 5 mil reais. Se a limpeza não for feita em 30 dias, o valor da multa dobra. A medida que já foi aprovada pela Câmara dos Vereadores deve entrar em vigor nos próximos dias. É um valor aí mais justo do que era, porque 0,5% sobre o valor venal acabava dando multa aí de 10 reais, 12 reais, o que não estimulava ninguém a fazer a limpeza, né? Cada fiscal lá tem sua área de atuação. E caso haja alguém que esteja aí sendo prejudicado por terreno sujo, em frente, ao lado da sua residência, é só comunicar lá no planejamento que a gente manda o fiscal, tá? Para intimar a limpeza do terreno. A fiscalização é feita com frequência pela Prefeitura. De janeiro até agora, mais de 1.500 proprietários de terrenos sem manutenção foram notificados. A população vê a nova lei com bons olhos, afinal, cada um precisa fazer sua parte. Tem que multar mesmo, né? Pensa, prender, que tem que estar limpa as coisas, né? Tudo bagunçado aí no quintal, essa cola é lixa, é coisa à toa no quintal, tem que multar, né? Quem sai pegando no bolso, o pessoal muda. A gente tem contato com a Prefeitura tentando aí uma posição em relação quando o prefeito vai ou não sancionar essa lei para então que ela comece a valer, mas até o momento não tivemos um retorno. A gente tem contato com a Prefeitura tentando.